Bom dia, bom dia, bom dia. Quem que tava chorando até agora? Fala bom dia, gente! Vamos na casa da vovó? Vamos se trocar pra ir na casa da vovó? Qual sapato você vai querer colocar? Escolhe aqui, ó. Qual sapato você quer colocar? Hoje é sábado e essa madrugada foi uma das madrugadas mais frias do ano. E eu gravei pra vocês como foi aqui em casa. E se você não viu ainda, eu vou deixar o iconezinho aqui. E nós vamos lá almoçar na casa da vovó. Né, Miguel? O Miguel tá escolhendo o sapato que ele vai colocar pra ir na casa da vovó. É esse daí, Miguel? Vamos tirar esse pijama? Eu também estou de pijama. Vou me trocar pra gente ir, né, Miguel? Mostra pra todo mundo lá que sapato que é. Você não acha que esse daí vai ficar um pouco grande no seu pé? Vamos na vovó? Dá a mão pra mamãe. Vamos, papai? Vamos na vovó! Cuidado. Vamos. Tá com fome já? Tá com fome já? Hã? 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 E o bom é que está sol. Sol e frio. Mas tá frio. Né, Miguel? Miguel, tá batendo um solzinho gostoso. Meu carro. Olha o que tem ali na frente. Um trator. Ó, papai vai parar do lado pra você ver o trator. Um trator! Olha aí. Olha aí o trator. Olha o trator, Miguel. O trator. Você viu? Gente, eu não sei de onde surgiu esse gosto que o Miguel tem. Ele ama carro. Ele ama ônibus, caminhão, trator, tudo. É ele ver o ônibus e falando, hã? Hã? No mercado esses dias. Eu achei um ônibusinho. Cinco reais o ônibusinho, gente. Ele brincou tanto com esse ônibus. E ele pega e fica, hã? Hã? Cadê seu ônibus? Que legal. Opa! Legal! Vamos no parquinho. Fala oi, vó. Oi. Vamos no parquinho? Chegamos! Chegamos! E vamos lá no balanço. Qual a cor você quer? O amarelo? Ele sempre vai no amarelo. Oi. O que foi? Um bom cheio de terra. Ai, pedrinhas. Dá pedrinha pra vovó agora. Não terra ou não, perna? Pedrinha, vovó. Mãe, oi. Ai, as pedrinhas mesmo, oi. Ai, quanta pedrinha. Quanto pedrinha. Um bom cheio de pedrinha. A pedrinha, a pedrinha, a pedrinha. É, é. Com a vovó. Isso! Cuidado. Ai, eu sou tonto, mamãe. Ai, eu sou tonto. Ai, eu sou tonto. Vem com o papai neto Ui, quanto que eu caio O roda roda gigante Uuuu Que é um monstro na roda roda Chama a vovó pra sentar aqui também Fala vem vovó, vem sentar Êêêêê Êêêêêê Êêêêê Vai Laura, vai na frente Vai Vai, isso Segura lá em cima agora Isso Êêêê Vai Êêêêê Falta mais um Falta mais um, vai Êêêêêêê Subiu E Eu pedi um milkshake E a vovó Olha onde ela foi Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Se o sol não vai tampar Olha lá onde ela tá, ó Fazendo ginastiquinha Olha lá Olha lá Ela não tá vendo dar tchau pra ela O Miguel tá aqui, ó Oi Ele tá com as pedrinhas na mão Olá vó, amor Dinastiquinha Dinastiquinha Vamos lavar a mão Amor, aquela sombra ali não parece a Peppa? Olha lá Agora o Miguel tá balançando ali Ele tá me vendo e tá dando tchau, olha lá Ah Que amor Já brincou um montão, vamos, tá esfriando É muito frio Tá esfriando, meu filho Vamos? Água, vovó E agora, o que vocês acham que a gente vai juntar? Batata frita Batata frita É o que temos pra hoje O Miguelzinho tá ali jantando Como eu disse pra vocês no outro vídeo A cadeirinha do Miguel a gente esqueceu na casa da vovó Aí ele tá comendo risoto de carinha, mignon, né? Carinha Risoto de mignon E ele tá comendo muito hoje Tá com muita fome Música Música E assim ficou a nossa batata Aqui eu coloco um pouquinho de cebola dentro Porque eu gosto Né? Risos Cebolinha E aqui nesse prato temos ketchup Aqui esse laranja é um molho Aí ali tem o resto da batata que não coube ali no prato E aqui é um pouco de leite condensado Porque eu gosto de comer batata Porque eu gosto de comer batata com leite condensado Risos Agora você tá grávida Risos Né Miguel? Eu acho que agora Risos Eu coloquei e falei eu quero ver a cara que ele vai fazer A hora que eu estiver falando Aqui é leite condensado que eu gosto de comer com batata Risos Você já me viu comendo leite condensado com batata? Não mãe, é por isso que eu tô falando Eu vou fazer teste de gravidez que agora você tá grávida Risos Gente eu não como muito condensado com batata Mas aqui ó É um molho de pimenta que a minha mãe faz Olha esse amarelinho Amarelinho Laranja Nossa senhora Isso aqui é vontade Risos 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 A tinta 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 Pega a tinta Pega a tinta Pega! Risos Vamos lá pegar a Nina A Nina tá lá na cozinha Vamos pegar a Nina Vamos, vamos, vamos Cadê a Nina? Cadê a Nina? A Nina aqui ó Amarelinho Morre daí dela Corre Corre, 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 vem vindo Vem! 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 A Nina! Vamos! A Nina! Oi, Nina! Ai! Ai! Ixi! Ixi! Tudo no ré! Ixi! Fugiu!